Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou compartilhar com vocês um treino completo para pernas e glúteos. Espero que vocês gostem. Se gostam já deixa o like, deixa o seu comentário também. Compartilha muito esse vídeo. Se inscreve aqui no canal no botãozinho vermelho se tu ainda não for inscrito. E me acompanha também lá no meu Instagram é arroba jane rodrigues pro. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 gostado, tá? E tenha um encontro comarcado com vocês aqui no próximo vídeo.